Prepare-se para viver uma nova emoção, está chegando um novo ano, é hora de se despedir do ano que passou, é hora de reviver as lembranças, de sacudir a poeira, de lavar a alma, de guardar cada momento lá no coração, porque agora é a hora de apostar no futuro, de brindar o amanhã, de celebrar o que está por vir, de fazer do final um novo começo, dizem que o tempo transforma tudo, mas quem realmente pode transformar tudo, somos nós, afinal a gente só precisa de um segundo para começar a reinventar esse tal de tempo, para recomeçar a transformar a vida, transformar o Brasil, o mundo, se transformar, que tal um ano com mais esperança, mais tolerância, mais paz, o futuro começa em alguns segundos, vamos lá, Na, na, la, na, 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 naT girdasca do final na Th maid, na, 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 na TV da família, manda whale, der Keeping